Oi pessoal, bem-vindos a continuação desta série de tutoriais em modelagem avançada em 3D Studio Max Aqui fala Bruno A1 para a VFX No primeiro segmento, havíamos construído a caixa de referência E agora vamos passar ao que interessa, que é a modelagem em si Como já havia dito, na maioria desta série a gente vai estar utilizando a técnica de desdobramento de polimesh A gente vai pegar um cilindro, que é uma primitiva básica E através desse cilindro nós vamos desdobrando a malha, criando novas formas, modificando vértices, arestas, etc Então vamos preparar aqui o ambiente para que isso possa ocorrer da forma correta Eu vou clicar com o botão direito do mouse Eu já vou dar essa dica aqui, sempre que eu mudar de vista Que eu falar muda de vista, você clica com o botão direito nas vistas Isso porque se você tiver em modo de criação, eu clicar com o botão esquerdo Você vai criar uma forma geométrica indesejada Então vamos mudar aqui para a vista esquerda, que é a frontal Vamos dar um zoom aqui, nós vamos criar o cilindro nessa vista Eu vou mudar aqui então para a paleta de criação Geometria Estandas primitivas E vou clicar em cilindro Vamos manter aqui 5 segmentos E o número de sides ou de lados Que em default é 18, você muda para 12 A gente clica aqui no centro da hélice e arrasta até a beira E quando soltar o mouse a gente cria um cilindro mais ou menos deste tamanho aqui Não tem problema, não precisa ser nada preciso Agora, vamos pressionar F4 para que a gente possa ver as arestas Isso tem que ser feito em todas as vistas Então você vai clicando com o botão direito nas outras vistas E pressionando F4 para mostrar as arestas Muito bem Outra coisa também A cor A cor que o Max coloca aqui é aleatória Então se você não tem esse azul Você clica aqui na cor e pega esse azul aqui Que é o terceiro aqui nessa coluna Ele é melhor para a gente poder ver a forma através da imagem de referência Então já falando nisso Vamos também manter o cilindro selecionado Eu vou aqui em Edit Object Properties E vamos mudar a visibilidade para 0.65 Para que a gente possa enxergar através da malha Podendo fazer um melhor uso da imagem de referência Muito bem Resta apenas fazer uma coisa Que é converter o cilindro em polimersh Isso a gente faz através de um clique com o botão direito do mouse Em cima do objeto Que vai abrir o menu Infelizmente o 3D Studio Max Ele oferece esse problema aqui Quando eu estou trabalhando com o meu programa de gravação Que grava o tutorial Você vê que ele some em certas partes da tela Mas o que importa é que você pegue aqui Convert to Editable Poly Convertendo para Editable Poly Você vai no panel de modificação E a gente tem aqui os sub-objetos disponíveis para a gente trabalhar Então agora nós vamos começar A mover Aqui as colunas de vértice Para a posição correta É importante que você Posicione as colunas Nos pontos mais próximos possíveis Do que eu estou fazendo aqui também Senão pode ter problema lá na frente Então vamos trabalhar o nível do vértice E eu vou selecionar toda essa coluna Aqui da direita Com a ferramenta de mover Eu vou trazer Até o final aqui Onde encontra Com o leme do avião Eu vou selecionar agora a próxima coluna Você vê que quando a gente seleciona aqui Você pega todos É importante que você pegue os do outro lado também E essa referência você tem aqui Na imagem de perspectiva Você vê que todo o círculo aqui está selecionado em vermelho E voltando a imagem frontal Ou a imagem lateral aqui Me desculpe Vamos mover até esse ponto Onde a cabine termina Em seguida A gente pega a próxima coluna E move ela Até essa linha aqui Entre o visto de max A gente sempre tem que usar todas as vistas Para ver o que está acontecendo Para não perder controle Por enquanto nós estamos só movendo Inicialmente as colunas Para a posição correta Vamos pegar agora A primeira delas aqui E vamos mover Até esta linha Pegamos a próxima E trazemos Até esta outra Certo? E finalmente Essa linha aqui Nós vamos trazer Até Não peguei Espera aí Vou clicar em cima da seta Vamos trazer até este ponto aqui Muito bem Então Com as linhas As colunas de vértices Posicionadas Vamos começar o trabalho agora Na escala Eu vou selecionar aqui Todos os vértices Vou pegar a ferramenta De escala Aqui É muito importante Quando você trabalha na escala Você saber o que você está fazendo Você pode afetar A escala X e Y Simultaneamente Quando você clica Neste triângulo central Amarelo Aqui Então você vê que Quando você traz a ferramenta Para cá Ele pega isto aqui Quase no vértice Então eu vou clicar E arrastar Veja Em todas as vistas A diferença Você vê que a gente Diminuiu aqui E também Na parte de cima No entanto A gente precisa Vou dar um zoom aqui Forçar um pouquinho mais Mas só na escala De cima Então aqui A gente vai trabalhar Só no Y Veja bem Você vê que Quando eu altero aqui Nada mexeu Nesta vista de cá E Isso gera uma forma Oval Que a gente enxerga Aqui na vista frontal Então tem que tomar Muito cuidado Quando a gente for Trabalhar na escala Se a gente deve pegar X, Y Ou X e Y Movendo adiante Vamos trabalhar agora Aqui Corrigindo o posicionamento De alguns vértices Aqui na posição De lado Posição lateral Eu vou selecionar Apenas esses três aqui Vou mover para cima Um pouco Vou pegar esses três de baixo Aqui Vou puxar um pouquinho Aliás Os de cá Vou puxar um pouquinho Para cima Aqui na frente Eu vou selecionar Esses quatro aqui de baixo Vou trazer Para cima um pouco Aqui a gente pode subir Um pouco Você vê que o avião Não é A forma dele É toda variada A gente tem que ir ajustando Isso Muito bem Movendo adiante Vamos só selecionar A vista aqui de cima E vamos dar uma ajustada Também Vou selecionar Essa linha aqui Certo? E vou Pegar a escala Apenas a escala Y Vou prensar Um pouquinho aqui Mantendo Aqui intacto Certo? Mesma coisa Nessa coluna aqui agora Apenas a escala Y A gente vai ajustando Você repara aqui Que não altera nada Na vista lateral Então A gente vai trabalhando Nesse sentido Muito bem Por enquanto Está bom Agora nós vamos fazer Um trabalho diferente Aqui Vamos trabalhar Ao nível do polígono Eu vou selecionar Essa tampa daqui E vou pressionar Delete Matando ela Em seguida Eu vou pressionar A borda E vou selecionar A borda frontal O que nós vamos fazer agora Nós vamos criar Nova malha Eu vou pegar A ferramenta De mover E com a borda ainda Selecionada Veja bem a técnica Vou pressionar Shift E empurrar Para frente Até esse ponto Até esse ponto Mais uma vez Eu vou pressionar Shift Vou criar mais um anel Agora com o anel selecionado Eu vou pegar a ferramenta De escala Eu vou diminuir De mover aqui Veja bem o que vai acontecendo Aqui Agora veja bem Nessa vista aqui Da frente Eu vou pegar Pressionar Shift Clicar E fazer uma escala Para dentro Estou criando malha Agora eu vou pegar A ferramenta De mover E vou empurrar Pressionando Shift E vou empurrar Para dentro Aqui no eixo Z Criando malha Então O nosso tempo Está esgotado Eu vou parando Por aqui A gente se encontra No próximo tutorial Um abraço a todos A gente se encontra